Olá você cliente Potivar Máquina, estamos aqui com essa máquina de costura reta Holden Ela tem lubrificação automática Essa máquina é uma máquina semi nova Com garantia E para maiores informações sobre essa máquina Você pode estar me chamando via WhatsApp no número 849-8170-4206 Agora vou convidar o nosso amigo para fazer a costura dela Máquina totalmente revisada e com garantia Essa máquina é ideal para todo tipo de tecido Em especial tecidos jeans, tecido grosso É isso aí cliente Potivar Máquinas Essa máquina é uma máquina industrial Com motor convencional E essa máquina você só encontra aqui na Rodivar Máquinas E aí E aí E aí E aí E aí